Olá, bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sidalgo, do Instituto Anjo de Solidade, sei ensinando a Sirentinha e o agrupamento Versário 1. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, porque a Pro está muito bem, graças a Deus. Hoje, a Pro trouxe mais uma vivência para vocês. São músicas, três músicas bem legais. Então, vamos cantar a nossa musiquinha de hoje. Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Mu, mu, mu Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, co, co A galinha Envalando alto na baranda do amor Que ouvi Os pintinhos amarelos são os que cantam assim Me, me, me É o velho que ouvi Não se ela pula só no pé Cuá, cuá, cuá Uns patinhos na lagoa Começaram a cantar E vivi a vontade daquele galho cantar um roxinol feliz Cro, 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 dista com o nó do pete que falava sem parar Oink, 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 um pouquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol que te amou, todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite não para de cantar Oink, 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 o O que hoje é um dia especial Pra onde vai Lu, correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar e não posso chegar tarde Dançando até o sol raiar Lu, Lu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate suas asas, dá uma voltinha Vem de fladarim, logo vai subindo Dançando até o sol raiar Lu, Lu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate suas asas, dá uma voltinha Vem de fladarim, logo vai subindo Dançando até o sol raiar Lu, Lu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate suas asas, dá uma voltinha Vem de fladarim, logo vai subindo Dançando até o sol raiar Dançando até o sol raiar Dançando até o sol raiar O mundo batinha lá bem divertida Todo dia ficar dando gargalhadas No seu coa, coa, coa Vem aqui e vai falar Que hoje é um dia especial Pra onde vai? Lu, correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar e não posso chegar tarde Dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai se vindo Dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai se vindo Dançando até o sol raiar Cumprindo as suas asas e dá uma voltinha Para dançar com você Lulu, no patinho, ela vem divertida Todo dia brincando gargalhadas No seu cuá, 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 vem aqui e vai pra lá Que hoje é um dia especial Pra onde vai Lulu? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem pequenos A gente vai dançar e não posso chegar tarde Dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai se vindo Dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai se vindo Dançando até o sol raiar Dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho Bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai se vindo Dançando até o sol raiar 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 Abraço de gozo, beijinho gostoso. Abraço apertado pra todos os lados. Abraço em um sentinho, beijinho na festa. Abraço surpresa, cuidado que festa. Abraço, compartilha, tem um sapo na barriga. Eu sabia, eu não terei, mil abraços te darei. Abraço e um beijo, meu amor te deixo. Para aquilo te mostrar, meu carinho eu vou te dar. Abraço, moleque, vai cinco batendo. Abraço pequeno, no chão eu te espero. Abraço em canônia, te abraço de lado. Abraço o lastinho, não tem meus olhinhos. Abraço de aranha, tem um sininho de olhada. Beijinho de amor, um beijo te dou. Abraço, compartilha, tem um sapo na barriga. Eu sabia, eu não terei, mil abraços te darei. Legal, né, crianças, a nossa vivência de hoje. A Pro fez com muito carinho pra vocês. Um grande beijo, um abraço de urso bem apertado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!